Aí ó, o que que os dois loucos resolvem fazer? Alugar patinete. Nossa, eu vou cair. Olha aí ó, no meio das vielas. Chama! Esse hotel aqui ó, os caras tem uma fissura por cu ó, o quadrão cu. Aí você vira, é outro cu ali, aí tem outro cu ali, tem um cu lá no fundo. Bonitinho! Olha a estrutura dessa igreja aqui, se chama Sagrada Família, é bem conhecida. Tô só mostrando, eu sei que é pecado mexer no celular dentro da igreja, mas faz parte do turismo. Tô só mostrando pra quem um dia tem vontade de vir aqui. Mano, e essa loja que cê entra de... Tá aqui? Que isso doido? Ah! O amor vem, vai. Cê gosta dessa loja, vai lá, 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 vai lá. Foda-se, eu vou. Meu me deu, sei lá, eu caí num lixão. Vamos, vou filmando. Ai caralho! Eita porra! Ai, bati a canela! Ai, no joelho! Ai, ai, ai! Me arregocei! Ai, meu joelho! Aqui, ó, é isso aqui, ó. Puta, o barulho de drift! Não consigo, a perna é muito grande! Aqui tá o final. Mano, não tem fim o negócio, não dá pra ver o começo dele. Vem, amor! Cadê ele? Vai! Vai! Você tem merda na cabeça! Você foi de calça branca nisso, não é possível! Não, agora eu vou ficar aqui até o Mario Bros. sair, vou dar um pau nele. Cadê? It me! Mario! Não tá muito bom isso aqui? Para! Sorte! E eu, pedi um, botando, não sei o nome, mas é um negócio, é um sorvete gelado. Ah, pá! Que é um sorvete gelado! Depois eu explico, mas é um sorvete, tipo, em várias camadas, só explicar, muito bom! Só que é Vrau, só que é Vrau, 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 vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Eu duvido você fazer ele cantar aqui. Eu duvido você fazer ele cantar aqui. Vrau, 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 vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. E a gente, que vai ser de ar, que solta já, tá caminhando. Vrau, 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 vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Parceiro que é parceiro come até salada à noite, né? Olha aí, ó Olha aqui Saladinha, saladinha, né? Porque tá difícil o negócio Saladinha, amor Saladinha, amor Que amor Desistiu de mim? Nossa, eu achei que você tinha se sequestrado, meu Deus do céu Foi quantas horas aí? Tadinho, ele ficou me esperando na loja Ele deu nas costas pra ficar andando tudo isso Tadinho Mano, a gente usa as mesmas roupas do Rio e o Júlio Agora tem mais um casaco pra usar A gente divide Você usa esse aqui, né? Ela acha bonito dentro, tem pelinho Eu acho bonito, não, acho quente Não, acho bonito também Não, é bonito também Mas a gente divide assim as roupas Porque eu gosto de usar Não Para Tá frio Eu gosto de usar casaco largão E o Júlio Usa o casaco, tipo, certinho, né, meu irmão? Enfim Esse casaco que eu comprei é masculino, ó Você vai poder usar Obrigado Eu adorei Achei lindo As cores Por isso que você já dá a escolher, né?